No batido do Ijechá, dança meu povo, não, não podemos parar Dança meu povo, não, não podemos parar Meu canto negro contagia, levando ao longe toda paz e energia Levando ao longe toda paz e energia Esse é o swing do Odoiá, nosso canto negro não pode parar Esse é o swing do Odoiá, nosso canto negro não pode parar Então cante assim Vô, 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 meu canto negreiro Odoiá, contagia minha raça Odoiá, em Maceió é o primeiro Vô, 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 meu canto negreiro Odoiá, contagia minha raça Odoiá, arrepia toda massa Odoiá, arrepia toda massa No batido do Ijechá, dança meu povo, não, não podemos parar Dança meu povo, não, não podemos parar Meu canto negro contagia, levando ao longe toda paz e energia Esse é o swing do Ijechá, levando ao longe toda paz e energia Esse é o swing do Odoiá, nosso canto negro não pode parar Esse é o swing do Odoiá, nosso canto negro não pode parar Então cante assim Vô, 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 meu canto negreiro Odoiá, contagia minha raça Odoiá, em Maceió é o primeiro Vô, 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 meu canto negreiro Vô, 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 vô que vem trabalhando com jovens, crianças e adultos dentro da Casa de Iemanjá, que hoje em dia se chama Xepra Taji. Nós crescemos dentro do terreiro e sempre foi muito prazeroso estar dentro da Festa das Águas por toda a ligação da gente com Iemanjá, por toda a ligação da gente com o terreiro. Nós somos um grupo regido por Iemanjá, é a nossa matriarca, é quem cuida de nós. Então, estar dentro da Festa das Águas, saudando ela, cantando para ela e pedindo para ela que a gente possa dizer sim ao terreiro, sim ao povo negro, sim à luta de todos os indígenas, de todos os quilombolas que fazem parte do nosso movimento. Festa das Águas Festa das Águas Festa das Águas